Estamos de volta, hoje estamos discutindo adoção homoafetiva. Eu queria saber de vocês o seguinte, principalmente você, Saulo, que tem a experiência, você é um pai homoafetivo, eu queria saber como é que é esse processo. O processo de adoção homoafetiva é o mesmo processo de uma adoção de uma família tradicional, ou tem algum entrave, tem algum preconceito? Enfim, como é na prática essa realidade? Ricardo, eu vou falar de uma perspectiva de alguém que reside na capital, de um dos estados mais importantes do país, isso é um marcador que traz diferenças fortes. Eu não sei a nossa assistência, onde nos assistem, então entendam que eu falo de alguém que tem a experiência de um processo de adoção iniciado e concluído dentro da capital do estado do Rio de Janeiro. Em termos de processo, para todo o território nacional, não há diferença alguma entre a adoção homoafetiva, heteroafetiva, transafetiva, não importa a orientação sexual ou a identidade de gênero dos adotantes, para que o processo seja iniciado e concluído da mesma forma. Até porque a lei é a mesma para todo mundo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Judiciário é o mesmo para todo mundo. E o que o Supremo fez em 2011 foi apenas dizer que as nossas uniões têm o status de família, devem ser compreendidas como família, e a partir dessa decisão, a adoção também nos foi oportunizada. Então, nesse aspecto, não tem nenhum problema. E eu dei entrada no meu processo em 2014, e concluí ele, o primeiro processo em 2019, eu ainda estou na fila da adoção para receber uma menina, mas não tive problema nenhum. Os técnicos são super bem preparados aqui no Rio de Janeiro para lidar com as famílias LGBTI de uma forma geral, não só com as famílias homoafetivas, super sensíveis, enfim, não há problemas no Rio de Janeiro, pelo menos a gente não monitora isso. Agora, a realidade é que Brasil, afora, esse mar de rosas que a gente vive aqui na capital não é ainda uma realidade. Ainda existem agentes públicos, agentes do Ministério Público, técnicos, judiciários, juízes, que, valendo-se da posição que têm, às vezes oferecem óbvices, sabe? E dificultam alguns processos. A gente soube há pouco tempo de um casal que era o primeiro da fila numa determinada cidade no interior do Brasil e foi preterido na adoção por uma família acolhedora. Quando a gente sabe que família acolhedora não adota criança e não havia outra justificativa... Detalhe, Ricardo, isso não aparece no processo, porque não pode aparecer, né? Porque homofobia não pode estar estampada ali no processo. Mas não tem outra justificativa para o casal homoafetivo não ter recebido essa criança, senão homofobia. A família acolhedora não adota, mas naquele caso adotou. Então, existem situações como... Ah, esse eu posso falar porque é caso público e notório. Em Santa Catarina, um agente do Ministério Público, enquanto responsável por se manifestar a respeito de casamentos e adoções, ele rotineiramente impedia casamentos LGBTI e impedia adoções e fazia pareceres contrários, até ser retirado dessa função e outro vir para a função dele. Ele foi para outra função dentro do Ministério Público. Mas foram anos de problemas em Santa Catarina causados por um agente do Ministério Público que, mesmo diante da decisão do Supremo, ainda se valia da função para oferecer dificuldades às famílias LGBTI. Agora, qual é o problema disso tudo? Porque não temos lei, né, Ricardo? Porque essas ações não são criminalizadas, porque são apenas jurisprudências que nos garantem esses direitos. Então, essas pessoas se sentem empoderadas a agir dessa forma, né? Então, mais um dado que a gente traz para dizer é preciso que as casas legislativas no Brasil se movimentem para legislar em favor das famílias LGBTI. Mãezinha, acho que eu falei muito. Fala aí, Silu. Não, não. Você falou exatamente o que é necessário, né? A gente precisa tomar à frente da laicidade do país, né? Nós temos um país laico. E desde que eu me entendo de gente e muito antes disso, né? Nós fomos o maior país católico do mundo em números relativos durante muito tempo, né? Isso antes da Constituição, em 1988. Posteriormente, passamos a ser um país laico e não passamos de fato. A religião ainda é a base do legislativo e eu não consigo entender isso de forma nenhuma. A gente se manifesta contra, não é o fato de ser uma mulher cis hétero que me coloca numa posição desfavorável para essa luta, muito pelo contrário. E eu digo, eu não preciso apanhar para defender a lei Maria da Penha, eu não preciso ser uma das letras do LGBTIQPA+, para dizer que todos somos iguais perante a lei, que o direito é nosso. Na qualidade de cidadão brasileiro, nós temos exatamente os mesmos direitos. Enquanto isso não chegar às casas legislativas, como você bem fala, Saulo, enquanto o que for acertado pelo judiciário não se consubstanciar em lei, nós estaremos dando voz à homofobia e à retirada constante de nossos direitos, e mais que isso, a retirada de direitos de crianças de se constituírem em filhos. A gente precisa trabalhar com base no artigo 227 da Constituição Federal, que é preciso que a gente entenda, Ricardo, esse artigo é de 1988, é um artigo originário da nossa Constituição cidadã, e esse artigo nunca foi cumprido. Nós, no IBDFAM, trabalhamos as crianças invisíveis, porque eu não estou aqui para defender o direito do Saulo de Seipai, eu estou aqui para defender o direito do filho do Saulo de ser filho, e da próxima filha do Saulo a ser filha. E digo mais, eu não sou família substituta, porque eu não estou aqui para substituir quem abandonou, quem maltratou, quem abusou. Eu não sou substituta, eu sou uma família, eu sou uma mãe, assim como o Saulo é um pai. Não estou para substituir ninguém, mas para sim exercer exercer a minha parentalidade de forma responsável e de forma total. Pois é, e os argumentos que se usam para poder contestar a adoção homoafetiva é tão absurdo, porque não se leva em conta que essa criança que está no abrigo, essa criança foi abandonada, foi violentada, foi abusada por pais heterossexuais. Aí, quando tem uma família homoafetiva que pode dar amor, carinho, proteção para essa criança, tudo o que ela não teve, que é direito fundamental dessa criança, aí vem um... aí se levantam para poder... Olha, eu fico até sem saber o que falar, porque eu fico tão indignado, porque eu acho tão absurdo isso, tem coisas que eu acho que são realmente... que não fazem o menor sentido e que eu não consigo entender, sabe? Como que alguém pode achar que vai ser pior para uma criança que foi abandonada, violentada, receber uma casa, um amor, afeto de pais só porque eles são homossexuais ou transexuais, então, que esse lugar é o pior lugar para essa criança. o melhor lugar para ser criança é ficar no abrigo, ou seja, é ficar dentro de um lar sendo violentado. Existe um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de 2014, que diz que a cada 100 mil habitantes nós temos que ter uma vara com competência exclusiva em criança e adolescente, com um psicólogo, um pedagogo e um assistente social, que agora foi alterada pela resolução número 116 de 2021 e passou a ser a 200 mil habitantes. Então, a gente faz uma comparação rápida aqui para a capital do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 7 milhões de habitantes, a gente teria que ter 35 varas da criança e do adolescente. Nós temos quatro, Ricardo, quatro que ainda acumulam a competência idoso. E eu digo para você por que infância e juventude ou criança e adolescente, partindo para o nome do próprio estatuto, que é criança e adolescente, juventude tem seu estatuto próprio, criança não vota, criança não é economicamente ativo. Então, o que é que acontece? Nunca vai ter prioridade absoluta, o artigo 227 nunca foi cumprido e nós precisamos que essa casa de leis a alerje obrigue o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a atentar para a prioridade absoluta, é constitucional, é regra constitucional, nós precisamos ter, sim, varas com competência exclusiva em criança e adolescente e não me venha utilizar a lei de responsabilidade fiscal, não. Eu já me formei há 35 anos atrás, eu sou da era dos dinossauros, mas a pirâmide de Kelsen ainda está totalmente válida, ou seja, a Constituição Federal é a mãe de todas as leis e não a lei de responsabilidade fiscal. A gente precisa parar de usar desculpas para não dar prioridade absoluta ao único sujeito de direito que tem essa prioridade, que é a criança e o adolescente. Gente, infelizmente, a gente está caminhando aqui para o final, e eu vou dar 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais. Saulo, por favor. Ricardo, primeiro, dizer a todos que estão assistindo que as nossas famílias existem, e existem com toda a potencialidade e realidade de cada uma delas, que são famílias absurdamente comuns, como a sua, como a da Silvana, famílias com os mesmos dilemas, com as mesmas angústias, famílias que brigam, famílias que se desentendem, mas que também chegam junto quando é necessário, que no final da tarde vão sentar à mesa para jantar, vão querer saber como é que o filho foi na escola, vai rolar a historinha na hora de dormir, que têm hábitos e rotinas absolutamente comuns, como todas as outras. Dizer também que as nossas famílias não estão preocupadas em destruir nenhuma outra. O nosso desejo, o desejo das pessoas LGBTI é de existir tal como todos os brasileiros e brasileiras podem existir e sempre puderam historicamente. Nós não queremos mais direitos e nem afetar os direitos dos outros. O que nós, há décadas, solicitamos é que nós sejamos vistos e respeitados tal como cidadãos e cidadãs que somos. Por sorte, temos uma decisão judicial. Salmo, infelizmente, eu vou ter que te cortar porque acabou. Silvana, por favor, rapidinho, suas considerações finais. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Vamos lá, gente. Nós não precisamos lutar pelos nossos direitos. A gente precisa lutar pelos direitos de crianças e adolescentes, de serem filhos, de serem sujeitos. Então, se isso inclui a luta antirracista, se isso inclui a luta contra a LGBTfobia, a gente precisa lutar. Nós todos somos seres humanos, nós somos uma única raça e, por conta disso, a gente precisa proteger mais que nunca os direitos de nossas crianças e adolescentes. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, foi um prazer enorme poder trocar hoje aqui com vocês nesse espaço e é bom a gente deixar claro para quem está nos assistindo, criança nenhuma vai virar gay, lésbica porque está numa família homoafetiva, né? Se fosse assim, não existiriam gays porque os gays em sua grande maioria são criados em famílias heterossexuais. Então, ou seja, esse argumento não faz o menor sentido. Você que está em casa, muitíssimo obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo